Você sabe como configurar o seu smartphone para comandar o seu mini-split da LG de qualquer lugar que você estiver? Confira essa dica! Sejam bem-vindos a esse vídeo, eu sou o professor André Quelian do curso de mini-split da Sama Cursos. Vou mostrar para vocês como comandar o seu mini-split da LG de qualquer lugar que você estiver utilizando o seu smartphone. Primeiramente, você precisa baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos do seu smartphone chamado LG Fink. Após abrir esse aplicativo, você precisa clicar no botão avançar e fazer o login na sua rede social. Nessa tela, você precisa criar o seu apelido, no caso. Aí você pode colocar sua residência ou escritório. No caso aqui, eu vou colocar Sama Cursos. Ele pede novamente para permitir que acesse o GPS do seu equipamento. Você pode permitir. E essa é a tela principal do seu LG Fink. Você vai clicar no botão mais, onde você vai escolher manualmente o equipamento que você vai incluir para fazer a operação. Pode perceber que esse aplicativo você consegue comandar TV, secadora, lavadora, todos os equipamentos da LG que estão conectados à internet. No nosso caso, vamos escolher ar-condicionado. Ele pede para você escolher tipo de parede, portátil ou ar-condicionado comercial, que no caso seria um cassete. Então, vamos escolher o tipo de parede, que é o highwall. Lembre-se, pessoal, de conectar o seu smartphone na mesma Wi-Fi que você vai conectar o seu mini-split. Nessa tela, ele está pedindo para você pressionar o botão Wi-Fi do seu controle remoto. Então, vamos lá para o controle remoto. Antes de iniciar a configuração do seu aplicativo, você precisa ativar essa configuração no seu mini-split, a configuração do Wi-Fi. Para isso, você precisa pegar o seu controle remoto e o botão de baixar a temperatura, que é o botão Down, ao lado desses botões existem dois botões. Do lado esquerdo tem o Energy Saving e do lado direito o Jet Mode. Você vai apertar os dois botões ao mesmo tempo, apontando o seu controle remoto para o equipamento. Após ouvir esses três sinais, o seu equipamento já está pronto para iniciar a configuração. Agora vamos para o aplicativo. Agora, com o equipamento já esperando a configuração, você vai clicar no botão Próximo. E aí, podem ver, ele já é produto encontrado e ele já encontrou também a sua Wi-Fi. O que você vai fazer? Você vai conectar na sua Wi-Fi, vai digitar a sua senha e vai conectar o equipamento. Já conectou, vira um barulho e também escreveu aqui, conectar produto. Ele está verificando a rede. Está conectando o seu equipamento ao servidor da LG. Seu equipamento já está conectado, agora basta você dar um nome para ele. Vou colocar aqui, no meu caso, vamos colocar, por exemplo, sala de aula. Sala de aula. E o botão Ir para Home. Pronto, seu equipamento está configurado. Aparece apenas um equipamento na tela. Se você tiver uma TV da LG, uma lavadora, um refrigerador da LG, você vai conseguir conectar todos esses equipamentos a esse aplicativo. Certo, pessoal? Agora vamos entrar aqui no dispositivo para vermos como que é a operação do equipamento dentro do aplicativo. Eu tenho aqui o controle de temperatura. Vocês vão ver eu mudar a temperatura, vocês vão ouvir o ar-condicionado alterando a temperatura. Vou mudar aqui para ventilação, por exemplo. Vou mudar a velocidade do ventilador para baixa. Também consigo mudar o fluxo do ar. Deixar ele randômico, né? Vou mudar novamente o equipamento para refrigeração. Então vocês podem ver que eu consigo fazer qualquer comando que o controle remoto faz, usando o aplicativo e de qualquer lugar que eu estiver. Certo, pessoal? Então essa é a facilidade que o LG Fink oferece e também os mini splits da LG que vem com o Wi-Fi embutido. Ok, pessoal? Se você quiser desligar o equipamento, é só clicar no botão desligar. O equipamento é desligado. Essa foi a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative os sininhos para receber as notificações. E acompanhe nós em todas as redes sociais. E acompanhe nós em todas as redes sociais.